E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo a gente vai estar iniciando uma nova série do jogo do Kindle's Heart e na nossa série a gente vai jogar a campanha principal e depois as DLC que tiver nessa versão que a gente vai estar jogando, que é a versão de PS4. E depois possivelmente para patinar o jogo eu vou estar trazendo vídeos aí para conseguir algum troféu específico que tenha nesse jogo. Eu ainda não vi quais são as restrições para estar conseguindo o troféu, mas a gente vai estar vendo isso depois de finalizar a campanha principal, tá bom? Então pessoal, essa versão que eu estou mostrando para vocês eu comprei na versão do Kindle's Heart Wall Package, que vira e mexe fica em promoção aí na PSN, fica mais ou menos aí por R$115,00 onde você compra todos os jogos do Kindle's Heart na versão de PS4. E essa versão tem três jogos, pacotões especiais, um deles é esse que vocês estão vendo, que é o Kindle's Heart HD 1.5 mais 2.5 Remix. A gente tem o outro jogo, é o Kindle's Heart 2.8 HD Remix, tem algo assim no nome, e o outro pacote é o Kindle's Heart 3, tá? Então a gente vai estar começando aí a jogar em ordem cronológica, acredito eu que seja cronológica, se bem que eu sei que tem alguns jogos que são a sequência anterior do primeiro Kindle's Heart, mas a gente vai estar jogando na ordem que os jogos são disponibilizados nesses pacotes, tá? Então a gente vai começar então com esse Kindle's Heart HD 1.5 mais 2.5, e aqui a gente pode ver que ele tem seis jogos, né? Eu sei já que dois desses jogos são uma espécie de filme, onde ele só tem cutscene do jogo original, então aqui provavelmente são quatro jogos, tá? Então a gente vai começar com o primeiro Kindle's Heart, nessa versão de Kindle's Heart Final Mix, tá? Então eu espero que gostem aí pessoal, e aí já se inscreva no canal e deixa o like aí pra estar conferindo a nossa série de gameplays. Então vamos começar então, você quer começar o Final Mix? Beleza, quero começar. Vamos lá, eu nunca joguei nenhum jogo de Kindle's Heart, tá? Eu só dei algumas testadas na versão de PS2, pra essa IPSP, tá? Se eu não me engano é aquele, é... o segundo que tava nessa versão aqui. Então vamos ver aqui, gente. É um jogo bem maneiro, mistura aí. Pra quem não conhece Kindle's Heart, ele é da Disney, em conjunto com a Square Enix, onde a gente tem personagens da Disney interagindo com personagens do Final Fantasy, e eu acho que isso somente... e tem alguns personagens do jogo em si, né? Como o principal dessa série. Ó, então aqui a gente já tem a nossa tela, né? Vamos dar um New Game, não tem Options, e aqui tem a dificuldade. Ó, eu vou estar jogando nessa dificuldade Final Mix, tá? Que é a primeira vez que eu tô jogando, vamos lá pra não passar perrengue. Então opções de câmera, a gente pode decidir se rotaciona o manual. Pô, manual seria ótimo, hein? Cara, eu vou deixar no alto. Aí a gente vai vendo conforme a gameplay. Se eu sentir muita dificuldade, eu mudo. Beleza, tem um Wario. Vamos deixar, cara, vibrando aí. Quero vibrar aqui. Vibrar é louco, muito bom. Vamos lá, cara. Então deve começar com a animaçãozinha aí. Ou será que já é na gameplay? Não sei. Vamos ver. Animação, animação. I've been having these weird thoughts lately. Eu não vi se esse jogo tem lei e venda, pessoal. Eu espero que tenha legenda em português. Mas eu acredito que como é antigo de PS2, só deve ter legenda em inglês mesmo, né? E nada de dublagem. Então começa com o Sora caindo aí em algum lugar, né? E nada de dublagem. E nada de dublagem. Nossa, a direção era boa, né? Uh, caiu o fio Será que essas são animações durante a gameplay? Tomara, né? Bem legal Não, 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 não Hum, banca de neve. Começamos aí, nossa, maneirão, animaçãozinha com a música. Hum, so much to do, muita coisa, muito pouco tempo. Então, leve seu tempo, não tenha medo. Beleza, cara, pouco medo não, tio, vamos lá. A dó está ainda fechada. Então, agora, siga em frente, o que você pode fazer com isso? Então, vamos, então é o tutorial, né? Vamos usar aqui o analógico para mover, tá? Se a gente for devagarzinho, a gente anda. Se a gente for loucão aqui na loja, a gente corre, beleza. E aí? Hum, tem os duendes ali da branca de neve. Nossa, maneiro, né? Será que tem branca de neve aqui? Deve ter, hein? Então, poder está dormindo dentro de você. Se você der uma forma a ele, isso dará também sua força. Então, escolha bem. Hum, então a gente vai ter que escolher... Ó, escudo, escudo do Mickey ali, né? A espada e majorzinha do Mickey ali, cara. Vou pegar a espada, que eu gosto de dar porrada. Bolinha pula. Poder de um guerreiro. Coragem invencível. Uma espada de terrível, não sei o quê, que eu não meia tempo. Tá, é o poder que eu procuro, cara. Vamos dar a espada, vamos dar a faca aqui, cara. Então, colocou no nosso caminho. E agora? Você deseja mudar? A gente escolhe dois? Então, beleza. Isso aqui é meio que para escolher se tu joga como mago ou meio que defensor e... Ah, tá. Cara, eu vou jogar na... Eu não quero escudo, não. Quero é maguinho. Eu sou maguinho. Poder místico. Oculto. Você desiste do poder? Não. Ué? Perguntou se eu desisto. Poder místico. Oculto. Força oculta. Ah, o cajadinho das ruínas. Cara, eu quero poder. Ah, não é sequer. Tá bom. Então, você escolheu o poder do guerreiro. Você foi dado o poder místico. Nossa. Uma forma que você quer sim, cara. Espadinho e maguinho. Vamos lá. A gente quer sair meio desculpinante. A gente quer sair tacando magia espadada. Ih, terror. Caiu. Beleza. Caiu de novo. Pô, maneiro, né? Tem umas combinações legais ali, né? São, se eu não me engano, seis combinações. Caramba, maneiro. O almas deve afetar também nos nossos status, né? Acredito que a gente ganha experiência aqui. Então, a gente vai aumentar mais provavelmente ataque e inteligência. Do que defesa. Outras coisas. Ah, a gente ganha o poder da luta, cara. O poder da luta. Vamos lutar. Então, o X ataca. Beleza. Muito bem. Você já aprendeu. A gente tem o poder para proteger você e os outros. Ah, temos o HP. Se o HP for terminado, tá bom. Vamos na tela de hoje. Continue. Temos os Blue Gold, que é os MP. Beleza, cara. Vamos ter mais Jazinha. A gente vai lutar contra esses Light Burner. Então, tem que manter a nossa luz acesa, cara. Toma aqui, cara. Ué? Já foi? Já foi? Matei geral? Matei geral? Ganhei um XP. Bastante XP, você aumenta de level. Beleza, cara. Além do mais, derrotar os inimigos e deixam itens. Você pode pegar esses itens. Beleza. Vamos pegar os itens. Diferentes itens que podem fazer coisas diferentes, como restaurar HP ou MP. Maneiro, maneiro. Ó, vi os carinha ali. Atrás de mim, atrás de mim. Vem, 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 vem. Normalmente eu tô mais com a minha... Ah, temos o Auto Target. Beleza. R1 muda do Target. Você, Lock 1, vai aparecer... Como é que é? No canto esquerdo superior da tela. Beleza, cara. Toma aqui, cara. Toma, toma, toma. Ah, eu consigo usar ainda, cara. Tem um... Ih, caramba. Ah, ali, ó. O Lock 1. Beleza. É o que ele falou lá no canto superior. Direito. Maravilha, cara. Vamos aqui, cara. Sem missão de nada, vem. Ah, moleque. Pegou um XPzinho aí, eu acho, né? Isso aqui era a vela adormecida? Ih, caímos de novo, hein? Então, beleza. Então, beleza. Continuando o tutorial. O que a gente vai ter aqui agora? Hum, vamos abrir portas. Quero abrir a porta. Este é um ícone do campo. sempre tem alguma coisa especial. Vamos examinar com um triângulo. Examine aí, cara. Não pode abrir, não pode, cara. E aí? Hum, tem um baú. Vamos pegar a chave aqui, então, né? Vai ter uma chave? Tá, beleza. Aí, aprendemos que a gente tem que olhar o baú. E aprendemos que a gente vai mexer isso aqui, né? Hum, a gente bate nele, cara. Pra pegar objetos legais. Pegamos um potion. Maravilha, cara. Pô, igual os itens de Final Fantasy. Muito bom. Você pode dar o Lucão. Como é que é? O N2 faz o quê? Ai, mudou com o N2. Maneiro. Aprendi. Aprendi o jogo. Eu posso tacar eles. Entendi. Maneiro, hein? E agora? Estudial bem direto, né? Aprendi. E aí, a porta não vai abrir ainda. Primeiro, me diga mais sobre você. Pressione pra tocar o pad Pra primeira pessoa Você pode Ah, a gente pode jogar em primeira pessoa Usando o touchzinho Do controle Então aqui a gente tem o pessoal de Final Fantasy Não, esse aqui é Final Fantasy 8 Ó, legal, cara Ó, acho que é Final Fantasy 8 Esse aqui é o Tidus do 10 E o Waka do 10 também Vamos falar com Cara, falar com o Tidus Como é que é? Ah, então você está com medo? Tem descido tudo diferente Ficando velho, é isso? Diferente, diferente Ah, a gente tem medo não, cara E aí? O que você quer na vida, fora da vida? Ver coisas raras Bom de visão de ser forte Eu quero ver coisas raras, cara Ah, então isso aqui ainda continua acertando o nosso jogo, velho Maneiro, hein? Beleza Então eu estou acertando aqui mais customization pro nosso personagem O que é mais importante pra vocês? O que é mais importante pra vocês? Seu número 1 Amizade Ter... Ah, botar amizade aí, cara Vamos lá, vamos ser... Vamos assim, vamos assim Você está com medo de ser diferente Você quer ver coisas raras E você quer amizade Beleza, cara Vamos ver como é que vai ser o nosso... Nossa build É isso aí, jogo Vamos lá Sua aventura começa no meio-dia Mantenha a sua paz interior E venha... Tá bom Beleza Selecionamos já o que a gente queria No dia você abrirá a porta E ambos Estarão perto de vocês Então voltamos de novo a esse mundo aqui Então deve ser mais tutoriais E aí, cara Vamos fazer o tutorial Vamos fazer o tutorial Cara, bonito Que eu pressione options Hum... Tá Então a gente pressiona option aqui Ah, tá bom Continua E pula sensor Ó, mais um shadowzinho aí Pra nós Vem, shadow Cara, vamos lá, cara Vamos lá Porque eu ganho XP Vamos pra, vamos pra, vamos pra Ih, caraca, eu pulei? Ah, tá Câmera, ajuda a nós aí Cara, estou bem ruim aqui, hein Calma aí, cara Bate ou não Bate na mãe Ah, bate na mãe Tá, vamos Isso assim Isso aqui é XP ou é vida? Ah, agora que eu sei ali que tem a barra da vida Ah, isso aqui é meio... Ah, a sombrinha fica fugindo, né Olha a sombrinha sacana Então, vamos pegar aqui Equipar as options Ah, aqui é o nosso menuzinho Nada de equipamento, né Dream Zords Sora O Sora ali As abilities Temos nada de abilities ainda Customizações Status Também, também Vamos lá Vamos aprendendo aí Ao longo da gameplay Ah, save point Vamos save, cara Save aí Triângulo Salvou? Então vamos meter o pé agora Save aí Show Level 1 Vamos subir isso aqui agora, cara Vai que não caia, né Vamos ver o que a gente vai encontrar nessa área Será que é uma dungeon? Vai ser, né Então, o que que temos mais agora? Hum, está mais perto da luz Agora Uma sombra maior vai vir Ah, nossa sombra Caramba A gente vai lutar quando tem gente mesmo? Não tenha medo E não se esqueça Não cai, não cai, não, cara Cai não É, até o primeiro boss É isso mesmo? Tá bom o jogo Tá uma sombra Olha, tem um coração na barriga Caraca, maneiro Vamos lá, cara E aí Quero aprender seu padrão, cara Ah, é na mão? Cara, tem que ser na mão Ih, vai tomar na perna aqui, ó Tomou na perna Ah, tem que ser na mão, né É, vale... Nossa Beleza, jogo Entendi o que é na mão já Calma E tem na cabeça também, né Nossa, velho É diferente a jogabilidade, hein Não tô acostumado com isso Ih, vai tomar aqui na mão, cara Ah, não, não, não Aqui, ó A gente vai que eu tenho acertando, hein Isso aqui recupera a vida? Ah, recupera a vida isso aqui Hum, beleza Bom, ali é recuperar a vida É, não dá pra acertar nada É na mão dele Tá, beleza É só não ficar ali na frente Ele vai chamar os mini shadows ali Aumentamos de level, cara É isso aí, cara Espera aí, cara Bate, bate, não Bate, não Eu quero vida aqui Que eu tô ruim aqui Beleza Tamo com a vida cheia Será que isso é XP também? Tô pegando Tô pegando tudo Nossa, ele tem três lugares É a cabeça e as duas mãos E aí Vamos descer? Vamos O que vai fazer agora? Hum, deve ter ligueado o negócio Tá bom, cara Tá tomando aqui, cara Tô te batendo aqui, véi A gente pode ir para cima Não, pode não E aí? Dá um soco aí de novo, cara Dá um soco aí Vai, vai, vai Ah, tá virando Ah, ele quer que a gente fique aqui, né A gente bate aqui Olha lá, dá o soco aí de novo Ah, bateu na mãe, sai Ih, matou, matou Ah, moleque Aqui a gente joga demais, velho Animação, mano Para que essa animação Gente, vai afundar de novo, hein Nas sombras Hum, mas não tenha medo Você segura a arma mais pica, meu Não Essa Dream Zorgia é mais forte Não se esqueça Você é um que vai abrir as portas Tá bom, cara A gente é o que vai abrir a porta Então, em outro lugar, é isso Hum Uou Não tem voz Dê-me um descanso, Yuri Então, onde você está, mulher? Baby bum I knew that I'd find you snoozing down here No, this huge black thing swallowed me up I couldn't breathe, I couldn't Ow Are you still dreaming? It wasn't a dream Or was it? I don't know What was that place? So bizarre Yeah, sure Say, Kairi What was your hometown like? You know, where you grew up I've told you before I don't remember Nothing at all Nothing Do you ever want to go back? Hmm, well I'm happy here Really? But you know I wouldn't mind Go to see it I'd like to see it too Along with any other worlds out there I want to see them all So what are we waiting for? Hey Aren't you guys forgetting about me? So I guess I'm the only one working on the raft And you're just as lazy as he is So you noticed Okay We'll finish it together I'll race you Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Go! A CIDADE NO BRASIL Descione Islands Estamos na Ilha do Destino Estamos presos aqui Três crianças presas na ilha E ninguém lembra de nada Tá bom, vamos descobrir Ei Kyrie Você pode juntar o resto dos suprimentos? Sorra, você não me ouviu? Sim, eu ouviu sim O que foi de novo? Ok, a gente precisa encontrar Então a primeira missão é encontrar esses itens Dois logs Um clove E um rope Traga tudo de volta aqui Eu vou precisar da sua ajuda Estou contando com você Então beleza, temos que encontrar esses itens pra Kyrie Kyrie Vamos explorar aqui então O que a gente tem? Tem uma espalha de madeira Maneira Vamos ver como é que a gente vai encontrar esses itens A gente tem nada Ah pois Nada aqui também, maneiro Será que tem como subir aqui? Olha, uma escadinha Vamos subir Vamos falar com o Kyrie aqui, cara Tudo bem? É, você tem todas as coisas que você precisa pro Rapt Eu darei você minhas tarefas Ah, ele vai dar as tarefas dele pra Rapt Ei, Sora Que tal correr? Isso é a espada Não agora, tá bom Será que tem que correr agora? Hum, então vamos correr com ele Pronto Ah, é tutorial né Eu tive aagear Isso é a espada Mas非常 Raw Her霊 Então firme Vamos Venha Vamos Até aí Antes disso Depois do treco Vou ficar lutando com ele Timo Liberdade Eu tiver Ei, Sora, você se sente feliz hoje? Você está indo? Ah, eu vou lutar com ele também Ele não deve ter tão conquista pra derrotar esses caras, né Era aqui, cara Toma aqui, cara, aí a gente luta melhor Nossa, velho Os caras são muito apelões, hein? Os caras são apelões demais, hein? Ataca, isso. Venci, venci. Ah, moleque, vencamos uma. Cansou, cara. Beleza, venci um. Olha que é o roll. Pegamos um roll. Então, beleza, cara. Então, tem que vir aqui mesmo. Pindar a linha. Então, agora a gente explorar os lugares que faltam, né? Tem que descer aqui. Ó, tem aqui em cima. Vamos já pra cá. O que a gente não consegue? O que tem aqui? Ó, pegamos o roll. Então, só falta mais um log, cara. Maravilha. Então, a gente vai ter que ir naquele secret place pra ver se a gente encontra um log, né? Secret place. E tá com um cara que vai dar merda nesse lugar, né? Ó, já tá com um bagulho já diferente aqui. Ó, que legal, cara. As crianças desenharam as coisas aqui, né? Olha isso. Que bonito, que maneiro. O músculo a gente não pega no músculo. Pergunto o que está atrás dessa porta. Ah, então a gente não faz nada ainda. Será que tem que derrotar aquele cara pra gente conseguir o log? Vou botar com ele de novo. Vamos ver se derrota ele. Vai que o log aqui, pô? Então, vamos pegar os itens pra cá. Encontramos tudo. E ganhamos um hypotion. Maravilha, cara. Ah, cansado, o que eu gostei de fazer? Vamos pra casa. Vamos pra casa, cara. Vamos lá. Próximo dia? Vai ter alguma animação, será? Vamos ver. Então, a casa de Kairi está lá em algum lugar, certo? Poderia. Nós nunca sabemos por ficar aqui. Mas como longe vai nos levar? Quem sabe. Eles querem saber de onde são, e por isso que eles vão sair daí, cara. Então, suponho que você chegar a outro mundo. O que você faria lá? Hum. Bem, eu... Eu não realmente pensava sobre isso. É só... Eu sempre me pergunto por que estamos aqui, nessa isla. Não sabe. Seis já nenhum outro mundo aí, né? Não. Por que nós acabamos no outro mundo aí? Eu acho que há outros mundos aí. Então, o nosso é só um pequeno de algo muito maior. Então... Então... Nós conseguimos simplesmente terminar em algum lugar, certo? Não sei. Exatamente. É por isso que precisamos ir para lá e descobrir o que está aqui. Só estar aqui não muda uma coisa. É a mesma coisa antiga. Então, vamos lá. Você está pensando muito no ano passado, não é? Obrigado a você. Se você vier aqui, eu provavelmente nunca pensaria sobre isso. Kairi, obrigado. Obrigada. Você está bem-vindo. Sora! Você queria uma, não é? Uma fruta de palpu. Se duas pessoas compartilhem uma, seus destinos se tornam interrompidos. Eles vão permanecer uma parte de vidas de um outro, não importa o que. Vamos lá, eu sei que você quer provar. O que você está falando? Come lá, cara. Legal, legal. Beleza. Opa, mudou, cara? Outro lugar? Não, o Pato do Arnold. Não, o Pato do Arnold. Não, o Pato do Arnold. Decidemos. Vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal. Ih, o que que aconteceu comigo aí? Então, o Donald é um mago, maneiro, hein? Soltou um raio no pateta. Falei, Donald! Bom dia! Nós temos um problema, bote, mas não kill ninguém. Queen Minnie? Um raio no dia. Daisy? Não! É um segredo. Bom dia, senhoras e senhores! O que? A minha Daisy, ó. Que? Quem não vai ser um raio no papel? A minha é minha. Você ouviu do poder legendário da fruta Pau Pau? Papo Fruits, eles dizem que se você compartilhar com alguém que você realmente quer, você vai te juntar sempre e sempre, através da eternidade. Ah, é tão romântico. Eu tenho que tentar algumas vezes. Ok, não vai voltar. Ih, vamos voltar com ela, vamos voltar. Vem, 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 mano, vem. Olha o cacho dela. Cara, esqueci o nome dela do oito, cara. Não, não vai pra cima não, cara. Rouba não, rouba não, rouba não, rouba não, cara. Aí tem que dar counter. Corre não, fiato. Cara aí. É sinistro aqui, cara. Ah, vencemos, vencemos. Beleza, cara. A gente vai tocar as pessoas. Não sei o que isso vale, mas vamos lá, cara. Vai ter uma... Um troféuzinho aí. A gente já garante. Vamos com o Akka. Tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa que ele deve dar pra fazer aqui. Ah, ele pode subir. Ó, Coconut. Peguei o Coconut. Nem sei pra que que serve. Tem que ir pra próxima área, né? Cove, vamos pra cova. Ah, área nova. A Karim não deixou a gente vir. Vocês estão jogando. A regra usual se aplica. Pegar aquela roda que você quer. Tem que chegar naquela estrela ali, né? Primeiro que pegar na tag da árvore... De volta vai vencer. Ah, corrida. E se você ganha, eu tenho que compartilhar o Paopu com a Kairi. Hã? Real? O vencedor tem que compartilhar o Paopu com a Kairi. Ah, espera um minuto. Ok, mas eu vou contar. E aqui... Beleza. Sai, sai, sai! Cara, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Finalmente, cara. Peer Stone. Tá, a gente ganhou um item aí, maneirinho. Ó, então beleza. Voltei pra cá. Eu tô curioso pra saber o que que tem aqui. Mushroom. Ah, moleque. Dá pra pegar o Mushroom, sim. E aqui tá ela. Vamos falar com ela. E aí, Kairi? Vamos fugir? Não, hoje vamos coletar as coisas pra improvisar nossa viagem. Vamos ver. Nós estamos procurando por um... Seagull. Wagon. Three multiple. Dois coconuts. Três fish. E... Preencha-se o copo d'água. Mas não do oceano. Caraca, mais coisa, velho. Pegamos o peixe. Peixe. Quantos peixe que ela pediu? Eu nem sei. Vou pegar três pra dar uma... Aqui, a gente pegou de um lado. Vamos pegar desse outro. Beleza. Seagull. Ah, o Seagull Swag é o que faltava, né? Será que mudou aqui o Secret Place? Não sei. Ó, mais mushroom. Hum... Agora tem que vir aqui pra pegar mais mushroom. Então... Hum... Foram eles que fizeram essas imagens. Nossa! Esse portão vai abrir. Ah, legal. Então eles já estão aí há anos, né? Eles cresceram juntos. O que você está? Eu vim para ver uma porta para este mundo. O que? Este mundo está conectado. O que você está falando? Boa pergunta, explica para mais aí. Não tem muito tempo para aprender. Você entende tão pouco. Ah, sim? Você vai ver. Eu vou sair e aprender o que está lá. Um esforço sem significado. Um esforço sem significado não pode entender nada. Nossa. Será que vai começar a vir os carinhas para agotar? Então, a gente pegou o último murcho. Aqui, cara. Ele é do preço de tudo. E aí? Olha isso. Ah, é até de tudo surdo. Está lá. Fez um bordãozinho aí. Olha, você não está esquecendo nenhum. Estava vendo o que está faltando. Um murcho ou um croquenut? Estou contando com você. Está faltando um croquenut. Estou contando com você. Você sabe que o Riko está mudando. O que você quer dizer? Bem... Você está bem? Sora! Vamos levar o rato e ir! Só os dois de nós! Só brincando! O que aconteceu com você? Você é a pessoa que mudou, Kairi. Talvez... Você sabe... Eu estava um pouco preocupada antes... Mas agora estou pronta! Não importa onde eu vou ou... O que eu vejo... Eu sei que eu sempre posso voltar aqui. Certo? Sim, claro! Isso é bom! Sora, não nunca muda! Eu só não posso esperar! Quando você vai ter um salão... Vai ser ótimo! Você está com muita donalds? Eu vou sair sem dizer adeus! Vai ficar as esteiras começaram a quebrar! Então, desculpe eu sair sem dizer adeus! Oh, querido! O que isso pode significar? Isso significa... Você só vai ter que confiar no rei. Eu acho que... Eu acho que ele é tudo bem! Eu acho que... Não tem problema! Eu vou ter que ir embora! 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 Ah, ah, ah. A Flanqueira dos Mundos? Certo! A Flanqueira dos Mundos? Eu acho que nós precisamos de novo quando chegarmos lá. A Flanqueira dos Mundos Olá lá! A chuva de fogo está chegando. Eu sei que vamos para eles! Essa máquina vai sair, ele é o Donald. E o Pluto também vai, né? Ah, não vai ter o rosto, não vai ter nada, não vai ter nada. Eu só não posso esperar, quando formarmos o barco, vai ser ótimo. Um barco? Oh não! A esquerda! Sora! O café está pronto! Come on down! Sora? O que é isso? Riku e Kairi! Batalha, batalha! Só vem, só vem! Vamos tentar um chefezinho? Nossa, eu estou jogando mal, hein? Calma aí, cara! Vem, vem, vem! Tô capando todo mundo! Ai, meu Deus está coçando! Ai, calma aí! Coça não, coça não! Desculpa aí, galera! Rapaz! Mas que mira zoada, cara! Ah, eu não consigo atingir ele, pô! Ah, tá bom! Tem que fugir! Tá, então a gente vai! Vamos pro... Não dá pra bater neles! Burrão, né? Ó, vamos pra cá, vamos pra cá! A gente vai ter que ir pro Secret Place, né? Cara, eu vou pro Secret Place, cara! Eu vou pro Secret Place! Ó, Secret Place, cara! Caramba, deu uma porta? Deu essa porta veio... Melhor encontrar o Riku first! Ah, o Riku deve estar do outro lado! Beleza! Olha o Riku ali! Vão pra pra mim! Nossa, a trinta que vai dar agora, hein! Vão pra Ponte! Oh! Chegamos! Ah, chegamos! Onde está a Kairi? Eu pensei que ela esteja com você. A porta... Está aberta. Quê?! A porta está aberta, Sora. Agora podemos ir ao mundo fora. O que você está falando? Temos que encontrar Kyrie. Kyrie está vindo conosco. Uma vez que nós passamos, nós não podemos voltar. Nós não podemos ver nossos pais novamente. Não há volta de volta. Mas essa pode ser a nossa única chance. Nós não podemos deixar o medo nos impedir. Eu não tenho medo da escuridão. A escuridão está... sem medo, né? ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí Ué Pegamos a nossa Keyblade cara E aí Legal a entrada é uma uma coroa né Keyblade aí E aí Agora sim Cara Ah Vem lutar agora Agora eu te acerto Não vou mais capar vocês Pegamos a Keyblade aqui ó Calma Agora ele tá poderoso Vem Calma Ó Bom que dá muita vida né Tá Tá Eu consigo criar um dashzinho aqui Será que tem? Faz um dash Beleza Vamos só juntando aqui Não sobe não cara Então derrotamos as sombrinhas Agora a gente tem que seguir pro Opa Toma dano cara Toma dano Tem muito dano aqui Vamos pro Secret Place Pra ver o que que rola lá Lá que é o lugar né Lá que é o lugar né Lá que é o lugar novo Ele fugiu a atrair aqui né A gente pode ter habilidade pra atrair Então vamos aqui Secret Place É isso aí cara O que a gente vai ter nesse túnel Hum Deve encontrar a caninha da capa de novo né Sura Já tá sendo controlada por alguém né Já tá sendo controlada por alguém né Ih Já era Ih Deu treta na ilha hein Uooo Olha o primeiro voz aí Só vem Agora seu primeiro voz começou a treinar cedo Essa posição já começou a treinar cedo E já sabe o padrão dele Já acima o padrão dele Eu acho que eu sei o padrão dele né Né Tava 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 Vamos! Vamos! Vai pra ali... Vamos! Vamos! Vamos aqui, cara! Vamos! Matei? Que isso, cara? Fala! Estas estão indo. Repetindo, rapazes! Você sabe, talvez nós vamos encontrar o Leon. Ele tem que controlar o Leon, né? Outro personagem Você sabe o que? Eu acredito que... Ah! O que você sabe? Você é um grande Pluto? O que eu sei? Vamos lá, Pluto! Ah, tem que vir para aqui Está na Best Town Ah Huh? O que um sonido Ah! Isso não é um sonido! Ah! Onde estou? Oh, meu Deus Você sabe onde estamos? Ah! Ei! Nossa, Mani! Então a gente já vai encontrar o Patete Donald Tem um símbolo aqui Então deve ter alguma coisa ali E agora a gente vai começar a pegar um vídeo de verdade, né, galera? Nossa! Aqui em cima, aqui em cima Vamos direto? Hum! Então aqui a gente salva Então aqui a gente salva Olha o Seed do Final Fantasy Final Fantasy, muito bom! Ele está procurando por recurrir a Kyler Ah, bem, boa sorte Por qualquer coisa que você esteja fazendo Mas não me traga problemas Vou ficar de olho em você Tá bom! Ele vende alguma coisa Então aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? A questão é você pode se identificar itens como este... O segundo andar Hum... Então a gente tem um sistema de handicraft aqui Muito bom E vamos salvar, galera Vem... Vem... É turn level 6? Turn level 6? Nem vi Nossa, maneiro Então, pessoal Eu espero que tenham gostado aí desse início da gameplay do Kindle's Heart Final Mix Então, pessoal, espero que tenham gostado aí desse início da gameplay do Kindle's Heart Final Remix Ah, Final Mix Então pessoal, espero que tenham gostado Desse início de gameplay do Kindle's Herter Final Mix Deixa aí o seu gostinho Fica no canal pra estar acompanhando com a gente essa série Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço, valeu, fui galera